Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Fica à vontade, você sabe, para deixar o seu like, porque o seu like ajuda bastante, se inscreva no canal com o sino de notificação. Fica com a gente, porque esse filme, eu achei esse filme incrível, pessoal. Já tinha assistido esse filme há algum tempo, há vários anos atrás. Reassisti essa semana, o filme está disponível na Amazon Prime. Eu, assim, a minha cabeça explodiu. Antes de Dormir é um filme do ano de 2014, não é um filme tão novinho, né? Tem uma fotografia incrível, o filme é bonito de assistir, as cores um pouquinho frias, que combina com um tema meio de suspense. E assim, é uma aula de cinema, na minha opinião. É tudo que esses filmes que eu falei, esses dias atrás eu falei mal de alguns filmes, Mentiras Perigosas, Encontro Fatal, Obsessão Secreta, tudo que esses filmes deveriam ser, pessoal, deveria aprender com esse filme aqui, porque esse filme é sensacional, que conta a história da Christine, né? A Christine é uma moça, que é a Nicole Kidman, inclusive, está lindíssima nesse filme, como sempre. A Nicole Kidman, ela interpreta bem, pessoal. Eu acho que o papel combinou muito com ela. Tem o Colin Firth, acho que é o nome do ator, o ator super bom também, também interpretou muito bem no papel que ele faz. É a história de uma moça que ela sofreu um acidente e todos os dias, quando ela acorda, ela esquece tudo. Ela esquece quem era ela, ela esquece as pessoas ao seu redor, e aí tem ali o seu marido, fica sentado na cama, e todo dia ele tem que explicar pra ela, ó, eu sou o seu marido, você não lembra de mim, nós somos casados há tanto tempo, tal. Ele vai mostrando quem ela é, né, na realidade. E ela tem uma câmera escondida, uma câmera escondida, eu digo assim, uma máquina mesmo, que ela pega, ela encontra de um jeito específico, lá não vou dar spoiler, você tem que ver, pra você entender. E naquela câmera ela sempre faz um tipo de diário, ela grava o dia dela, pra no dia seguinte ela achar aquela câmera e lembrar o que ela fez, quem ela é, ela mesma gravando, porque ela sabe que vai esquecer no dia seguinte. Então, a história é incrível, pessoal, assim, a forma que é contada é muito legal, porque o filme consegue te entregar bastante suspense, você vai roer as unhas, com certeza, em alguns momentos. Em alguns momentos você vai pensar uma coisa, depois você vai pensar outra, tenho certeza que vai chegar algum momento no filme que você vai falar assim, já sei tudo, já sei o que vai acontecer. E aí depois você vai começar a perceber que você não sabe muita coisa, não. Então, o filme ele entrega surpresas legais, momentos legais, tem um plot twist, não é dos melhores plot twists que eu já vi, mas é um plot twist, é uma surpresa que você vai ter. e o que ela vai fazer pra descobrir a verdade sobre o passado dela, sobre o que aconteceu com ela, por que ela está assim. É um filme que tem uma aceitação muito grande do público, pessoal, é um filme muito legal, um dos melhores da Nicole Kidman que eu já vi. Ela realmente está mandando muito bem, o elenco é incrível, o filme tem uma história muito boa, com um fechamento bem legal, tudo isso é, na minha opinião, você não precisa gostar do filme, ok? Se você não gostou, ok, a gente continua amigo, mas, assiste lá se você gosta de um bom suspense, uma trama envolvente. Você já assistiu esse filme antes de dormir? Se não assistiu, corre pra ver, que você vai adorar, pessoal. Valeu, até a próxima, hein? É nóis! Tchau, 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 tchau.